Oi Mara, tudo bem? Bom dia. A Mara, pessoal, ela é sobrinha do vô e da avó, filha da nossa tia Geni, né? E você tava tomando uma cachaça aí já, né? Tava tomando a primeira dose. Eu sou boba, né? Desabar uma cachaça. Ô vô. Eu tava apertado pra ir lá no banheiro, falei, aí eu vou na Mara, já vejo a Mara e já vou no banheiro. Aí, ó. Tá tudo bem? Tá. Então tá bom. Melhor é impossível. O médico falou pra ele o seguinte, ele nunca viu um idoso nessa idade fazer o que ele faz. É o super vovô do Brasil. Ele gosta. Tchau, tio. Já tá fofocando a vida dos outros aqui na internet. O que que tem pra perguntar isso? Meu Deus do céu. Meu trem do céu, velho. Ô, nhanha. É da nhanha. Eu te entendi. Eu te entendi. Ô, velho da nhanha. Tchau, tio, vai com Deus. Tchau, tchau, tchau. Calma aí, calma aí. Sai correndo. Pera a avó aqui, vô. Pera a avó. Deixa aí. Deixa aí. Tchau, Mara. Fica com Deus. Sai correndo. Ô, é, 50. Tchau. Gente.